O primeiro pagamento de 2015 do Bolsa Família já começou a ser efetuado e segue até o próximo dia 30. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cerca de 14 milhões de famílias terão a renda complementada em janeiro. O valor médio do benefício é de R$ 167,56 e fica disponível por 90 dias. Para saberem qual dia a família pode sacar o benefício, é só observar o último número da identificação impressa no cartão do Bolsa Família. Os beneficiários com cartões terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento, os terminados em 2, no segundo dia e assim por diante.